E aí criançada, os professor Paulo Jiu-Jitsu da União Brasil em mais uma videoaula. Pessoal, a gente vai dar continuidade às passagens de guarda da guarda-aranha. A gente trabalhou a posição com o pé no bíceps, eu tiro o gancho dela andando para trás e passo a guarda. A gente vai fazer uma variação hoje, quando ela defende essa posição, a gente ataca outra passagem de guarda. Outra variação. Para a aula de hoje, vou precisar do auxílio da Carol. Em casa vocês pedem ajuda para o papai, mamãe, irmãozinho, alguém que esteja na sua casa e possa te auxiliar na atividade. Tudo bem? Vamos usar também de um tapete ou edredom para simular o tatame, tornando a atividade mais confortável. Pessoal, antes de começar qualquer tipo de exercício, vou estar lá na playlist do Jiu-Jitsu e procurar a aula número 4748. Aula de aquecimento e alongamento para preparar o corpo para atividade e evitar qualquer tipo de lesão. Beleza? Vamos lá? Pedir para a Carol deitar na guarda-aranha. A aula passada a gente estudou, vai estar com o pé no meu bíceps, tá? A aula passada a gente estudou andando para trás e quebrando os ganchos dela. Agora o que acontece? A situação aqui que eu vou querer andar para trás, ela vai forçar o pé no meu bíceps, eu não vou conseguir livrar esse gancho. Tá bom? Porque ela tem uma guarda muito forte. Eu não consigo livrar para colocar o pé dela no chão. Então o que eu vou fazer? Eu vou andar para trás para vir colocando o pé dela no chão, ela vai defender, eu vou jogar a perna dela para frente, fintando, quebrando o gancho. Eu já venho ajoelhando para passar a guarda dela, cair na posição dos 100kg. Tá bem? Então ela vai estar na posição dos 100kg. Lembrando, uma mão minha sempre embaixo da nuca dela, sempre abraçando a cabeça dela, prendendo o braço dela atrás de mim. E a outra mão minha atrás do quadril, tá? As duas mãos eu não fico segurando nela, eu apoio no chão, porque se ela for fugir no quadril eu vou acompanhando. Então ela está com o pé no meu bíceps, trabalhando a guarda-aranha, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou querer andar para trás para quebrar essa guarda-aranha dela. Ela defendeu apoiando o pé no meu bíceps, eu volto empurrando a perna dela lá para cima, livrando os ganchos. Passo a guarda, caindo na posição dos 100kg. Então ela está com o pé no meu bíceps, tá bom? Seguro na calça dela, eu vou querer andar para trás, ela não deixa, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou jogar a perna dela lá para cima, nem muito para cima da cabeça, jogando para a lateral, tá bom? Então ela apoiou. Eu jogo caindo nos 100kg. Uma mão atrás do quadril, outra mão atrás da cabeça. Aí aqui a gente começa a trabalhar as finalizações que a gente já estudou. O armlock, a americana, o estrangulamento do katagatame. Então é só o pé no bíceps, a guarda-aranha. Lógico, se tiver uma luta, ela vai estar fazendo as pegadas, mas para estar mostrando melhor para vocês, eu pedi para ela não fazer a pegada, só usar os pés mesmo. Para ficar mais visível a posição. Então eu taco o pé no meu bíceps. Eu vou querer fugir para trás para colocar o pé dela no chão. Atravo o pé no meu bíceps. Eu vou fazer o que? Eu jogo a perna dela para frente, estourando esses ganchos do meu bíceps. Então eu joguei, eu passo nos 100kg. Abraço a cabeça dela, mão atrás do quadril. E começo a trabalhar a posição dos 100kg. Pena no bíceps, está trabalhando a guarda-aranha. Eu vou querer fugir para trás para colar o pé dela no chão, não deixa. Eu volto para frente. Sempre já venho ajoelhando, tá? Para colar meu corpo no corpo dela, evitando que ela reponha a guarda. Colei, passo a guarda, caindo na imobilização lateral, posição dos 100kg. Aqui eu posso atacar uma americana. Posso atacar um armlock também, ou um estrangulamento. Então eu ataco o pé no meu bíceps, defendendo a guarda. Eu vou querer colar o pé dela no chão, ela não deixa. Eu volto para frente, jogando a perna dela para o lado, passando a guarda, tá? Caio na posição dos 100kg. E começo a trabalhar, ou partindo para montada, ou alguma finalização. Pé no bíceps, eu vou querer fugir para trás para colar a perna dela no chão, ela não deixa. Então eu volto para frente, jogando a perna dela para o lado. Joguei a perna dela para o lado, eu caio na posição dos 100kg. Última. Pé no bíceps, eu vou querer colar a perna dela no chão, ela não deixa. Eu jogo para o lado. Já colo meu joelho no chão, caindo na posição dos 100kg. Isso aí pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Mais uma variação da passagem da guarda-aranha. Espero que gostem da aula, curte o vídeo, a página da União Brasil. E não esqueçam de mandar o retorno do filho no grupo do WhatsApp. Uma foto, um vídeo dele realizando a atividade, já nos ajuda bastante. Tudo bem? Jiu-jitsu? Jiu-jitsu? Posso...